Tenho uma mel aqui em casa pela internet, é só basicamente isso que uso. A televisão praticamente é tudo Netflix, pouco vejo diferente disso. Os miúdos é a única coisa que vem, serão os animais, mesmo assim já consomem muito o conteúdo via iPad de YouTube. De resto, pouco mais televisão é rara. Ontem, por acaso, voltei atrás do telegeral para ver alguma coisa, mas o meu consumo de notícias é tudo online, é todo Facebook. O Facebook para mim será aquela fonte quase de notícias. Vejo futebol em direto, será a única exceção, mas mesmo assim já em streaming também. E hoje vejo as plataformas como os novos canais de desportivos exatamente irem já por aí, por esse caminho. Coisa que a Sport TV, eu não consigo entender também, como é que a Sport TV continua a manter exatamente o mesmo preço e perdeu mais notado do seu conteúdo, mas pronto, não faz muito sentido. Então, por aqui, começas a perceber isso, mas os meus hábitos realmente são muito simples. 80% do que eu consumo vem via telemóvel, televisão é mesmo muito raro, a não ser alguma coisa indireta. De resto, aqui na sala, a única coisa que a gente vê são filmes, é Netflix, é pouco mais do que isso, são as séries. Eu diria que quando eu consumo televisão é quando vou a casa dos meus pais jantar ou almoçar e eles têm a televisão ligada. E mesmo assim a gente chateia-se porque está a ver alguma vez que apanhei um filme ou alguma coisa mais interessante e porque são anúncios que já ninguém tinha paciência para aquilo. E por isso, neste momento, sinceramente não sentia falta se não tivesse uma boxe a mel. Tenho porque sou obrigado para ter internet, porque senão não atingiu. Quando o atual SEO, ou o presidente executivo, não sei a que designação é que tem, o grupo de empresas assumiu o cargo, substituindo o seu pai, eu julguei, ok, vêm mudanças. Mas o primeiro discurso dele, o primeiro discurso foi dizer que tinham que criar uma plataforma para combater a Google porque ficava com muito dinheiro. Quando tu arrancas num cargo novo e a primeira coisa que tu dizes é que vais combater uma coisa que mais ninguém no mundo conseguiu, não é? Com uma arrogância que a Google é que nos rouba dinheiro. Em vez de pensar, ok, eu tenho que arranjar soluções para ir buscar dinheiro à Google, neste caso, ou então como é que eu posso fazer? Eu também gostava de criar alguma coisa que não tivesse dependido de terceiros, como é óbvio, toda a gente quer. Mas acho que tem que ser o lado lógico, o lado empresarial é funcionar. E não é assim tão difícil, não é assim tão difícil de... Quer dizer, depois as novidades num ano a seguir foi... Fazem a festa de lançamento do canal da SIC e dizem, agora já temos vídeos em 360 no Facebook. Essa foi a novidade. Há um ano, percebes? Mas o que é que isto me acrescenta de valor? A questão é muito essa. Acho que há... Eu não consigo perceber. Eu, honestamente, até já tentei várias vezes falar com um grupo de empresas para tentar perceber um bocadinho e... Porque acho que aquilo é tão óbvio, não é? Que às vezes não consigo perceber. O ser tão óbvio para mim parece que não é. E é contra isto que ainda se luta. Por isso, voltando aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, Na realidade, uma empresa grande como um grupo de empresas como a SIC ainda não olha para o digital como deve ser. Por isso, se olhares, tens mais três ou quatro... Muito mais empresas ao lado que fazem a mesma coisa, que não conseguem perceber o digital. E depois tens o oposto. Tens aquelas empresas que trabalham muito bem no digital. São exemplos incríveis de como se cresce. Por exemplo, uma Proses. A Proses é o que é... Com muito marketing de influência, muito marketing digital, tudo passa pelo digital. As suas vendas vêm todas ali. Quer dizer, não vejo anúncios na televisão da Proses. O Netflix tem milhares de subscritores, é inacreditável, e tu não vês praticamente anúncios em lado nenhum. Porque o que funciona é... O melhor marketing de influência deles são os próprios utilizadores que partilham a dizer. Esta série Casa do Papel é impressionante. Eu convenço o meu irmão a ver a Casa do Papel. Convenço. Este aqui é o marketing de influência. Este aqui é o lado. Não precisa ser necessariamente digital. E o Netflix é um bom exemplo nisso. Mais uma vez, o Netflix também foi bater à porta da Blockbuster e dizer Nós temos aqui uma ideia muito boa e a Blockbuster riu-se e mandou-se embora. Entretanto, hoje em dia faliram, não é? Exemplos como estes tu tens muitos. E, infelizmente, eu acho que é isto que pode acontecer em muitas empresas em Portugal também, que é exatamente a falta de cultura digital, logicamente.